Hi! Hi! A gente vai cantar agora, tá? Não saia da Lise, isso é horrível. Vai melhorar. Tu pegou no verde, foi? Cova! Cova! Sérgio vai cantar a pedra e o belo... Depois do amor. Depois do amor. Bruno, fala pra mulher, não canta. Cova! A tua voz é mais irritante que a minha. É que a gente gosta de cantar. É irritante que a minha só tem amor de Deus. Cova! Versão exclusiva. Vai! Quero mais. Um pouco mais. Depois do amor. Pega o carinho, um abraço e me dá. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Barra se passa. Andar de mãos. Sai, mulher! Caminha na rua. Vem! Não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem. Por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho. E atenção. A Bruna tá pedindo até que ama ela. Bruna tá pedindo até que ama ela. Bruna tá pedindo até que ama ela. É idiota. Beijo pros mãos. Beijo pros milhares. Beijo.